Eu me chamo Puymar, uma produtora de La Capitacion Eu sou do nacional de Mozambique Afti Tá na casa, tá na casa Mulher, agora mando isso você Tá nega Mulher, agora mando isso você Tá nega Mulher, eu combino duas horas assim Se te deu mola Era para fazer cena da casa Não é isso Mulher, agora sim pode volver Na papá Mulher, o casamento já terminou Pode volver Agora Tô nervoso Não brinca Eu vou debater Eu vou debater Eu vou debater Se não me conheço Malar Ça I I Isso não vale Isso não vale Isso não vale Faz a brincar É só brincar, é só homem, homem tem que comandar É vou debater, se não me conheço eu sou malandra Eu vou lhe bater, eu vou lhe bater se não me conheço, sou malandra Eu vou lhe bater, eu vou lhe bater se não me conheço, sou malandra Aroma, 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 buñaga, 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 buñaga Satanya, Satanya, Rissasanya, Rissasanya Aya Copia do meu professor quem grita Eu vou debater, eu vou debater Se não me conheço eu sou malandra Eu vou debater, eu vou debater Se não me conheço eu sou malandra Eu vou debater, eu vou debater Se não me conheço eu sou malandra Eu vou debater, eu vou debater Se não me conheço eu sou malandra Eu vou debater, eu vou debater Eu vou debater, eu vou debater Se não me conheço eu sou malandra Legenda Adriana Zanotto